Fala galera, beleza? Aqui é o Guilherme da Mundo Fênix. Bom, a dica de hoje vai para quem tem o veículo Kia Picanto. Mais especificamente, quem tem o Kia Picanto dos anos 2008 a 2010. Essa que está rodando aqui é a cinta do airbag do Kia Picanto, ou mola relógio, fita buzina, como você preferir chamar essa peça. Se ela acendeu no seu painel a luz do airbag, pode ser ela o problema. E para o modelo 2008 a 2010, essa peça é específica, não servindo a dos modelos mais modernos 2011 em diante. Quer saber onde tem essa mola relógio do Kia Picanto 2008 a 2010? Chama nós aqui, a Mundo Fênix tem.